Eu não sei. Olha, só uma vez. Faça isso pra mim. Certo, Kevin? Uau, Kevin. Ela não me chamava assim há anos. Tá bom. Mas só dessa vez. Por que será que eu tive um pressentimento ruim sobre essa coisa toda? Certo, eu disse que iria fazer. A melhor coisa a fazer era achar o armário, pôr os bilhetes e dar o fora enquanto as coisas ainda estivessem em ordem. Quer ajuda? Eu tinha que tomar uma decisão. Era um aluno ou era um professor? Não é da sua conta. Você realmente deixou lá? Eu disse que lhe faria.